é retificar esse encaminhamento. Deputado Max Filho, com a palavra, V. Exª. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, eu quero usar a expressão do vice-líder do governo, eles não sabem o que fazem. Na verdade, é o governo que não sabe o que faz, porque é uma meta de superávit prevista na lei de diretrizes orçamentárias, a lei de diretrizes orçamentárias é uma lei que antecede a própria elaboração do orçamento anual da União. Nesse momento se fixam as metas, e a meta foi fixada para um superávit da ordem de R$ 55 bilhões. E agora, na undécima hora, no último mês do exercício financeiro, acabando a execução orçamentária, estamos alterando a meta. Ora, Sr. Presidente, a meta que era de uma lei de diretrizes orçamentárias. Na verdade, até uso a expressão emprestada da atriz Cleopires, nós estamos batendo palma para ver maluco dançar. O governo perdeu o controle das finanças, perdeu o controle da economia do Brasil. E eu quero ler, fazer leitura, especialmente a deputados que nos antecederam na tribuna, do jornal Folha de São Paulo do dia de hoje, que tem como título Recessão é mais profunda do que o esperado no terceiro trimestre. E diz assim o texto, a queda de 1,7% do PIB brasileiro no terceiro trimestre, ante os três meses anteriores, não apenas foi a maior retração entre 42 países, que divulgaram o dado de julho a setembro, como também é a mais longa. A contração foi praticamente o dobro da registrada pela Grécia, menos 0,9%, a segunda economia que mais encolheu no período. Ou seja, nós temos o pior governo do mundo. Estamos batendo a Grécia, Sr. Presidente. Oxalá a crise que a Grécia está passando, fôssemos nós que estivéssemos atravessando, porque a situação no Brasil é pior. E vou além. O resultado chama atenção, porque aconteceu em um período em que boa parte da economia mundial teve crescimento. Dos 42 países analisados, 35 obtiveram resultado positivo, ou ficaram estagnados. Só Dinamarca, Japão, Taiwan e Estônia encolheram no terceiro trimestre, além de Brasil e Grécia. Sr. Presidente, a culpa da crise que o Brasil atravessa não é do resto do mundo, como alguns deputados fazem querer crer. Não. O resto do mundo está crescendo. O nosso problema é nosso. Foi instalado por culpa e provocado pelo atual governo, que se descontrolou. E, na verdade, tanto faz. Tanto faz votar a favor ou contra. Há um ditado que diz que não há vento bom quando a nau está sem rumo. O Brasil perdeu o rumo. O governo não sabe onde quer chegar. Quando da elaboração da LDO, a meta era superávit, 55 bi. Agora, a meta é déficit de 120 bi. Parafraseando também a vida de Alice no País das Maravilhas, que, quando chega na encruzilhada, falou, olha, qualquer caminho é bom porque nós não sabemos onde queremos chegar. Na verdade, esse é o sentimento, esse é o retrato provocado pelo atual governo, que foi importar lá junto ao Bradesco, junto ao mercado financeiro, o seu ministro da Fazenda para implantar um pacote recessivo que está jogando o Brasil na recessão, com desemprego, com a queda da produção, com a queda do consumo, aumentando a dívida pública e, pior, caindo a receita. É um ciclo vicioso, senhor presidente. E nós não podemos participar disso. Nós não podemos chancelar a política econômica que está levando o Brasil para o buraco. Por isso, faço apelo a meus pares para que nós votemos contra, digamos, um não rotundo a esse governo e a essa política econômica desastrosa e desastrada comandada pela presidente Dio.